Olá, boa tarde, está começando mais um Plano de Jogo e vamos aos destaques desta quinta-feira. Fora das finais do Estadual e da Liga Nacional, a LAF já projeta a próxima temporada nas quadras do futsal. Inter entra em campo com a obrigação de vencer a Ponte Preta para sair da zona de rebaixamento do brasileiro. Grêmio enfrenta São Paulo, mas fora de campo, tenta reverter perda do mando de campo na final da Copa do Brasil. E a gente começa com a notícia de um britânico que quer entrar para o Guinness Book, o livro dos recordes, como o primeiro a atravessar o Oceano Atlântico nadando. A jornada de Ben Hooper, de 38 anos, começou em Dakar, capital do Senegal. A meta é chegar a Natal no Nordeste Brasileiro em quatro meses. A travessia é audaciosa e inédita. Para fazer o percurso de 3.200 quilômetros, Ben terá que enfrentar o mar forte do Atlântico, tempestades e até tubarões. Serão 12 horas nadando diariamente, acompanhado por dois barcos com médicos e um fiscal do Guinness Book. Durante a noite, ele irá descansar em uma das embarcações. Há três anos, Ben treina para o desafio e espera receber um prêmio de um milhão de libras, o equivalente a 4 milhões e 300 mil reais, que, segundo ele, serão destinados à caridade. Corajoso esse britânico, hein? E no primeiro jogo da semifinal do estadual de futsal, a vitória da Açoeva por 5 a 2 em cima do Atlântico, ontem à noite em Valencio Aires. E no sábado, o time de Erechim precisa vencer para jogar pelo empate na prorrogação e garantir presença na final da competição. Fora das finais do estadual e da Liga Nacional, uma das mais tradicionais equipes do futsal gaúcho já pensa na temporada 2017. Acompanhe na reportagem da TV Univates. 2016 terminou para a LAF. Um ano de vitórias, empates, derrotas e problemas financeiros. Um ano que iniciou-se de uma forma muito promissora, onde conquistamos a Copa Nacional em Giruá, com a participação de grandes equipes, e conseguimos nos sagrar campeão. E na sequência das competições ali, conseguimos ter até alguns resultados satisfatórios. Bom, claro que não atingimos os objetivos, que era classificar na Liga Nacional e estarmos na semifinal do campeonato gaúcho. Mas também, por trás de tudo isso, teve alguns problemas que tivemos durante a temporada para que o nosso objetivo não fosse alcançado. A equipe caiu fora da Liga Nacional e Série Ouro do gaúchão de futsal. Isso porque perdeu vários jogadores ao longo da temporada. A questão salarial, né? Fora da quadra, vivemos... Te digo que muitas equipes estão passando o mesmo que a LAF passou no ano de 2016. De alguma forma ou outra conseguiram empurrar para mais adiante, e a LAF não conseguiu. E com isso perdemos alguns jogadores importantes. Giba ingressou na LAF como técnico em 2012. Participou de anos de glória da equipe. Agora, o futuro ainda é incerto. Estou conversando com algumas equipes, principalmente aqui dentro do Rio Grande do Sul, mas estavam também esperando a forma da competição de 2017, assim como a LAF também estava. Então, a gente... Eu fico triste pelo ano ter acabado assim, mas a gente sabe que tem pessoas aí brigando para que as coisas para 2017 tomem outro rumo, que eles consigam saudar essas dívidas todas que ficaram e consigam fazer com que a LAF entre nos eixos de novo e volte a dar alegria para os torcedores, como já deu nessa minha passagem aí de cinco anos, conseguimos alguns títulos. Uma temporada instável que termina hoje e só começa no próximo ano, com um time diferente e sem liga nacional. Começa a decisão da Supercopa Gaúcha de futebol. Mais informações com Leandro Zanotto, do jornal Bom Dia de Erechim. Olá, muito boa tarde para você que acompanha o plano de jogo aqui pela TVE. Ipiranga Internacional com o seu time B fazem logo mais às oito da noite a primeira partida das finais da Supercopa Gaúcha aqui no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. A direção do Ipiranga espera um bom público, pois desde a última semana vem fazendo promoções de ingressos que vão de 20 até 70 reais, sendo que crianças, estudantes e idosos pagam meia entrada. Também as mulheres que vierem aqui ao estádio Colosso da Lagoa nessa noite vestindo as cores do Ipiranga, o verde e o amarelo, também terão entrada franca para entrar nas arquibancadas. Sobre as duas equipes, o Internacional fez seu último treino ontem em Porto Alegre e seguiu para Erechim, onde está no hotel e deve ficar até a hora do jogo na concentração. O Ipiranga aqui de Erechim também fez o seu último treino ontem e hoje o dia foi guardado para o descanso dos jogadores. As duas equipes treinaram bastante a questão da bola parada, que pode ser decisiva nesta final. Com informações de Erechim, o repórter Leandro Zanotto. Só a vitória interessa ao Internacional nesta noite contra a Ponte Preta no Beira Rio. Os colorados vivem mais uma rodada do Brasileirão com angústia de torcer para o time ganhar e também contra outras equipes para sair da zona do rebaixamento. Mas hoje à noite o clima está ainda mais tenso, pois faltam apenas quatro rodadas para o fim do campeonato. Qualquer outro resultado, que não seja vitória, sobre a Ponte Preta, será considerado um desastre. São esperados mais de 30 mil torcedores. Além de vencer o seu jogo, os colorados precisam torcer por uma derrota do Vitória que enfrenta o Santos na Vila Belmiro. O técnico Celso Rotti vai mandar a campo uma equipe que ainda não jogou junto. Para fortalecer o ataque, o técnico retirou o Alex e vai jogar com o Anderson, Valdívia, Sacha e Vitinho. A ideia é atacar a Ponte, que tem 45 pontos, está livre do rebaixamento e com pouca chance de vaga na Libertadores. No primeiro turno, empate em 2x2 em Campinas. Entre e Ponte, começa às 9h da noite o estádio Beira Rio. Em meio à polêmica decisão que puniu o Grêmio com a perda do mando de campo no final da Copa do Brasil, o tricolor encara o São Paulo no Morumbi. O tricolor enfrenta o São Paulo a partir das 7h30 da noite no estádio do Morumbi. Será o último jogo dos titulares antes da primeira partida decisiva contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Mas fora de campo, o clube foi surpreendido ontem com a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, que puniu o clube com a perda no mando de campo no segundo jogo da final. O Grêmio se mobiliza para reverter a decisão. O advogado do clube, Nestor Hein, vai protocolar um recurso contra a punição até amanhã. Depois de encarar o tricolor paulista, o Grêmio ainda tem mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro no próximo domingo na Arena contra o América Mineiro. O técnico Renato Portaluppi não confirmou, mas deve utilizar um time totalmente reserva para o compromisso no final de semana. São Paulo e Grêmio começam às 7h30 da noite. E se você quiser mandar sugestões, vídeo, algum recado aqui para a gente, envie um e-mail para planodejogo.com.br. Vamos a um rápido intervalo. Já voltamos. Em janeiro do ano que vem, será realizada a 29ª edição da Copa Santiago de Futebol Juvenil, um dos maiores eventos esportivos da América Latina. Sobre essa tradicional competição, eu converso com o João Miguel Durgante, que é organizador do evento. Tudo bom, João? Prazer em te receber aqui novamente. Tudo bem. Prazer é nosso. Tudo pronto para a competição? Tudo pronto. O que a gente pode esperar? Tudo pronto. Pode esperar um evento na mesma grandeza das demais. São 29 anos de competição. Eu acho que nesses últimos anos, a Copa evoluiu, o evento evoluiu, adquiriu respeitabilidade, notoriabilidade, e nós estamos muito felizes com isso. E o meu objetivo principal aqui, hoje, é convidar todos os telespectadores para acompanharem os jogos pelo site e pela página do clube, que é copasantiago.com.br. Em tempo real, nós vamos ter o maior prazer de transmitir esses jogos para tantos quantos desejarem. Quando serão os jogos, João? Exatamente. A Copa Santiago começa do dia 12 de janeiro e vai até o dia 28. Dia 28. Então, nesse período, sempre nos turnos noturnos, a partir das 21 horas, nós vamos ter a divulgação de um dos jogos. Então, o pessoal pode, através do seu computador, o seu telefone. Quem não puder estalar presencialmente, tem a oportunidade de assistir pela internet. O convite é que estejam em Santiago, que nós temos o maior prazer em receber todo o público desportista do Brasil, do Estado. E quem não puder, pode ter essa outra oportunidade. Claro. Quantas equipes estarão na Copa Santiago? Esse ano, nós temos 13 equipes. Temos, além do Grêmio, do Inter e do Cruzeiro, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos em Santa Catarina, o Tubarão, a Chapecoense e o Figueirense. Em São Paulo, temos o Palmeiras, a Ponte Preta e o São Paulo. Temos o 3 de fevereiro do Paraguai, que é um clube em ascensão, que trabalha muito as categorias de base. E o Atlético Santa Cruz da Bolívia, que são os clubes do exterior. Além do Gama de Brasília. Ao Gama de Brasília. Nesses 29 anos, são 29 edições, muitos jogadores já passaram por lá. Nós estamos vendo algumas imagens ali, não sei se está aparecendo ali o Ronaldinho Gaúcho. Ele já participou da Copa Santiago? Sim, o Ronaldinho não só participou, como decidiu num grenar o final para o Grêmio. O Inter, o maior campeão, com seis edições. Bem jovem, bem magrinho. Exatamente. É bem diferente, né? É. Mas todos os jogadores que passaram, tiveram uma bela passagem na cidade de Santiago, com certeza foram profissionais. Foram profissionais. E muitos ainda estamos jogando aí. Hoje, aí no Internacional, nós temos o Sacha, o Rodrigo Dourado. Todos passaram por lá. Todos, mas Davi Luiz, e tantos outros craques já passaram por lá. Um dos objetivos da Copa também é descobrir esses novos talentos da Copa Santiago. Gente, esse é o objetivo maior. É nós dar oportunidade para essa meninada que querem realmente serem profissionais da bola. Santiago é certamente um dos eventos mais importantes da América para isso. E como é que foi o início da Copa Santiago? Ela tinha um nome, se chamava Torneio Internacional de Futebol Juvenil Romeu Goulart Jacques, em homenagem ao fundador. É isso? Exatamente. E como é que foi, houve essa mudança de nome? Como é que surgiu? Não surgiu porque a gente gostaria de dar mais notabilidade para a cidade. Não que o Jacques não merecesse, porque o Jacques merece muito. Sim. Mas eu acho que foi uma jogada importante porque ficou Copa Santiago com o nome da cidade e a gente divulga o nome da cidade, a comunidade é muito importante. Como é que é o envolvimento da comunidade, da região ali de Santiago durante a Copa? É um envolvimento muito grande porque a gente assiste as competições de categoria de base no mundo inteiro e a gente vê a falta de público nas arquibancadas. Isso não acontece em Santiago. A fluência de público é muito grande, o pessoal participa, gosta e paga as contas da Copa Santiago e a comunidade. A comunidade de Santiago é que participa e a gente faz esse cumprimento e esse agradecimento a todos os santiaguenses que reconhecem esse importante evento e que se constitui no maior evento da cidade. Sim, parabéns aos santiaguenses e a ti também por estar fazendo parte desse evento aí que tem uma história bem bacana para acontecer. A toda direção do clube. Eu só tenho a agradecer a tua participação aqui, João Miguel, e voltamos a convidar do dia 12 de janeiro. De 12 a 28 de janeiro em Santiago. Em Santiago. Muito obrigada pela tua presença. Nós que agradecemos. Nós ficamos por aqui e lembre que você pode acompanhar o Plano de Jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube. Uma boa tarde e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Plano de Jogo Apoio Cultural Sesc A força do sistema FEComércio ao seu lado